Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita bem fácil, bem simples, que é um sabonete caseiro antibacteriano. Então se você gostar, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita que esse sabonete fica muito bom, muito cheiroso, fica bem duro aí. E é isso aí, ative as notificações pra sempre que eu postar vídeo aqui vocês receberem aí, ative o sininho. E é isso, se bora pro vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, pra o sabonete antibacteriano aí, eu vou estar utilizando aqui pra base dele, uma barra de sabão glicerinado da IP, o neutro, barra de 200 gramas aí. E um sabonete protex antibacteriano, pode ser o da sua preferência, eu tô usando esse aqui que é Nutri-Protect, vitamina E, mas você pode usar o da sua preferência. Esses dois aqui, eles vão estar entrando como base aí, pra o nosso sabão antibacteriano. 200 gramas de açúcar, açúcar cristal, 200 ml de água, água temperatura ambiente, 150 ml de álcool, 46, pode ser o 70 também, o 92, o da sua preferência aí. Duas colheres de sopa de hidratante corporal, eu tô utilizando esse aqui, paixão, mas você pode utilizar também o hidratante que você tiver em casa aí, o da sua preferência. E aqui, pra finalizar, eu vou utilizar corante comestível. Eu tenho essas duas cores aqui, ó, esse aqui é verde, esse outro é um roxo, roxo pra rosa. Aí eu vou estar utilizando essas duas cores, mas lembrando que é opcional aí, se você não quiser utilizar o corante, não precisa. Então, pessoal, aqui ó, já ralei a barra de sabão e o sabonete aí, ó. Aí aqui eu vou acrescentar a água e o açúcar e vou levar pra o fogo pra desmanchar aí toda essa mistura. É bem rapidinho aí, ó. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, é só você agora colocar no fogo aí, mexer constantemente, pra não grudar aí, até dissolver tudo muito bem. Então, pessoal, ó, chegou nesse ponto aqui, ó, já dissolveu tudo aí. Aí você pode apagar o fogo e vou voltar pra bancada aí pra continuar com vocês. Olha aí, ó, pessoal. Ó, todo dissolvido aqui, dissolve bem rápido aí, coisa de 5 minutos, tá pronto. Aí aqui eu vou acrescentar as duas colheres do hidratante aí, duas colheres de sopa. Quanto mais cheiroso você utilizar ele, melhor. Ó, pode colocar bem cheio aí. Vai ajudar o sabonete a ficar aí bem cremoso e cheiroso também. Aí aqui é só misturar bastante aí, ó. Ó, misturou tudo. Aí você vai vir aqui adicionando o álcool. Pode colocar todo de vez aí. E agora é só misturar. Ele vai ficar uma mistura aí bem líquida agora, mas o processo é esse mesmo aí. Aí ele vai endurecer. Pode misturar bem. Ó, tá tudo misturado aí, ó. Álcool misturou totalmente. Aí aqui tá pronto. Aí é só você passar pra o recipiente aí que você quiser. Ou pra sorminha, se você for colocar em forma. Aqui eu vou colocar ele nos copinhos descartável. Ó, aqui eu vou colocar nesses copinhos aqui, ó, de café. Eu vou fazer tipo mini sabonete. Ó, não sei quantos vai dar ainda, mas eu vou mostrando aí pra vocês, ó. Vou tirar alguns aqui. Esse copinho é aquele de café, como eu já falei. Ele é 50 ml, então vai render bastante aí. Mas se você quiser colocar naqueles maiores também, não tem problema aí. Então eu vou... Tá despejando nele aí. Então, pessoal, aqui, ó, pra facilitar, eu colocar nos copinhos, como eles são pequenos aí. Então eu vou passar pra esse copo aqui que ele tem o bico. Facilitar mais. E aí eu vou passar pra... Pra os copinhos aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, aqui eu rendeu 12 unidades, 12 copinhos aí Aí esses três aqui eu vou deixar ele amarelo na cor original aí Esses outros eu vou dividir, três eu vou colocar na cor verde e três a cor rosa Ó, vou colocar direto nos copinhos mesmo, não tem problema Aqui eu já vou pingar, ó, em seis copinhos, acho que uma gota Deixa eu fazer o teste da gota, pra ver se é suficiente Ó, uma dica aí, você pode mexer com palito de dente mesmo Ou com a colherzinha pequena aí Ó, aqui eu vou fazer o teste nesse aqui, ele é bem rápido pra engrossar Muito rápido mesmo, ó, já tá começando a engrossar aqui E uma gota é suficiente aí, ó, pra colorir todo o copinho O copinho é pequeno, né? É 50 ml, como eu falei pra vocês, ó Tá vendo aí que já ficou todo verde Aí aqui eu vou fazer o mesmo processo nos outros Vou pingar logo aqui, ó Cada um Vou ser seis Na cor verde E seis na cor rosa, roxa Ainda não sei ao certo Que cor é essa aqui, ó Ó, aí aqui é só fazer agora o mesmo processo que eu fiz no primeiro aqui, ó Primeiro você passa ao redor aqui, ó Porque ele já tá começando a engrossar Aí você mistura bem E tá pronto E tá pronto E tá pronto Então, pessoal Ó, já misturei todo aqui, ó Como vocês viram aí Esse aqui verde E esse outro aqui Um tom mais pra o roxo aí E os três na cor Original dele Agora eu vou deixar Passar um tempo aqui Vou esperar Aí eu falo pra vocês Não sei se foi uma hora Se foi mais Mas eu creio que em uma hora Ele já vai tá Duro aí no ponto De desenformar Então, já já eu volto aí Pra mostrar pra vocês E eu vou tá fazendo logo aqui o teste Da espuma Ó, ó, ó Ó, ele já até endureceu esse aqui, ó Já endureceu mesmo Ó, 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 ó Aí eu vou tá fazendo o teste da espuma Aí eu vou tá fazendo o teste da espuma aqui Pra vocês verem, ó Tanto que ele espuma aí E lembrando que ele é bactericida, né Ótimo aí Pra você lavar as mãos Ó Essa parte Ela tá bem dura aqui, ó Mas mesmo sem tirar ela Só com a água mesmo E movimenta já Espuma bastante aí E o cheiro que vai sobressair nesse sabonete É o cheiro do Protex Que você usar aí Como é bem cheiroso Esse que eu usei Ele vai ficar um sabonete Bem cheiroso aí Ele vai entrar com uma essência Mas se você quiser utilizar também Essência de sabonete Não tem problema aí Mas ele já vai dar um cheirinho ótimo Pra seu sabonete Aí Daqui um tempo eu vou mostrar a vocês Como ficou o resultado dele aí Então pessoal, ó Duas horas depois Ó Descansou aqui duas horas Já tá tudo durinho aqui, ó Sabonete Muito cheiroso que ele ficou Aí aqui eu vou desenformar ele aí Pra vocês Vou dar a mesma dica De passar o palito aqui, ó Ao redor Pra facilitar Passou ao redor de todo Agora é só apertar o fundo aqui, ó Que ele já Sai bem fácil aí, ó Ó o efeito que ele ficou Mais amarelado em cima E verde E verde embaixo Aí aqui, ó Como ele fica Como ele se baixou um pouquinho Aí é só você ajustar aqui, ó Passar a mão aí Que ele vai ajustar todo Olha aí, ó Mini sabão Sabonete Antibacteriano E agora eu vou Desenformar eles todos aqui Pra vocês verem aí o resultado final Do sabonete Ó, mas ele é ótimo Pra você fazer ele Pra levar pra viagem Ele é ótimo aí Tamanho muito bom Ó Mesmo processo Empurrou aqui Ele sai muito fácil Ó Ele vai soltar essas beiradinhas Aqui embaixo Mas não tem problema aí, ó Vou desenformar aqui um roxo Desse aqui Pra vocês verem Olha aí, ó Com o mesmo efeito E ainda fica com o detalhe do copo aí, ó Copo, ml, tudo Acaba ficando aí Mas não tem problema Aí aqui eu vou Desenformar todos Esse aqui eu já desenformei ele, ó Teve alguns que ficou mais baixo Um pouquinho assim Porque ele fica com um pouquinho de espuma E aí ele baixa mesmo Olha aí Mas teve outros que ficou, ó Bem cheinho Vou desenformar todos agora E aí eu volto pra mostrar Pra vocês aí Então pessoal Olha o resultado aqui do sabonete Como vocês viram aí Rendeu 12 sabonetes Olha aí, ó Ele tem aproximadamente aqui 50 gramas cada Ó, teve alguns que ficou Esse aqui ficou um pouquinho menor E esses dois aqui, ó São aproximadamente 50 gramas De sabonete Antibacteriano Aí Uma ótima receita Pra você fazer E aqui eu vou dar uma dica De embalagem aí Que eu sempre falo Pra vocês Que é o plástico filme Você pode colocar Naquele saquinho De quilo também Mas aqui eu vou Plasticificar ele Aqui no plástico filme, ó Você vem com um Coloca essa parte aqui, ó Que ficou pra cima No copo Ou na forma Que você utilizou Você põe pra cima aqui Aí você calcula o espaço Mais ou menos Ó Eu posso botar um pouquinho Mais pra frente Assim Na verdade aqui Como ele é Pequeno Eu acho que dá Pra colocar dois Fazer o teste Com dois aqui, ó Que aí você não Esperdiça Ó Vai dar os dois Tranquilo Você não vai Esperdiçar A embalagem, né Aí você vem aqui Corta aqui na frente Cortou aí Vem aqui, ó Ele fica parecendo Uma trufa aí Embalagenzinha de trufa Aí aqui você vem Ó Aí aqui você faz Do mesmo jeito Do outro lado Você aperta Pra tirar o ar todo E fecha Aí aqui você vai cortar No meio Mais ou menos Que aí vai fazer A mesma coisa Com o outro lado Ó Você aperta aqui Apertou Põe pra dentro Assim, ó Ó Embalado aí Aí aqui Vou fazer a mesma Coisa com esse, ó Aperta pra cima Aqui, ó E põe pra dentro Aí aqui eu vou dar Uma dica Que eu já dei Pra vocês aí Em outros vídeos Que é Colocar o nome aí, ó Com a etiqueta Aqui Você vem Coloca o nome Do produto Que você fez Aqui no caso É o sabonete Antibacteriano Sabonete Antibacteriano Aí é só Você vem Aqui em cima Ficou a pontinha De um lado E do outro Aí você vem E cola Ligando uma Na outra aí Pra ficar Como um lacre No seu sabonete E tá pronto aí, ó Embalado Com o nome Caso você queira Pode colocar a data Também que foi feita Mas como ele vai ser Utilizado logo Então não vou Colocar a data aí, ó Agora eu vou fazer o mesmo Processo com todos Esses outros aqui E aí eu volto Com ele já todo Embalado aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Coloquei só o nome sabonete Eu tinha dado a dica pra pôr Sabonete antibacteriano Porém o nome antibacteriano É muito grande né E ainda ficou muito bonito aí Mas sabonete tá ótimo Então o nosso vídeo aí foi esse Se vocês gostaram Deixa o gostei, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça essa receitinha aí que eu tenho certeza que você vai adorar E deixa nos comentários Os vídeos que vocês querem Que eu trago aqui pra o canal Eu vou tá gravando aí E trazendo pra vocês aqui Então é isso aí Até o próximo vídeo Bye bye Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON